Se você quer ter uma vida financeira descomplicada, chegou o canal certo. A gente aqui da Foregon sabe que nem sempre fazer escolhas financeiras é uma tarefa fácil. Por muito tempo, nós usamos o cartão de crédito, aquele que o banco nos indicou, ou fizemos um empréstimo porque a financeira nos ofereceu, sem ter a certeza de que esses produtos eram realmente os ideais para o nosso perfil e para aquele nosso momento de vida. Chega de falta de opções e letras miúdas. Aqui você encontra informações sobre produtos e serviços financeiros que possibilitam a sua escolha de acordo com seu perfil e momento de vida. É você quem escolhe. E mais, nossos especialistas esclarecem dúvidas e compartilham dicas importantes para o seu dia a dia, como ajudar a se proteger contra golpes e fraudes, aumentar o score e a realizar operações em aplicativos bancários. Se inscreva em nosso canal e fique por dentro de todos os nossos conteúdos.